Conjuvamos, velho de Deus, sabe? Sente, sente e poderes, velho de Deus, foi clave, pra poder se darmos clava, pela chance que participava, foi Deus, foi clave, e o Benin, espélui o Drogue. Ô, Jesus, trâmbi, e o Benin, espélui o Drogue. Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL O que você faz o meu amor O que você faz o meu amor